Ao longo de 11 anos, em torno de 550 mil ligações foram recebidas pela Central de Regulação do SAMU 192. As equipes realizaram mais de 260 mil atendimentos de urgência e emergência. São muitos atendimentos realizados, são mais de 550 mil ligações registradas nesse período. E atendimentos, histórias, ocorrências, desafios, muita superação que fez com que o SAMU se consolidasse em nossa região. E hoje é uma data em que a gente comemora e agradece. Atualmente, o SAMU Sudoeste conta com 20 equipes em 14 municípios da região. São mais de 380 funcionários. Agradece a confiança de todos que acreditaram no serviço, que apoiaram a consolidação do serviço. Eu falo dos gestores, prefeitos, secretários municipais de saúde, as regionais de saúde, a rede de atendimento às urgências, que envolve pronto-atendimentos, a rede hospitalar, os órgãos de apoio, bombeiros, polícia, todos que compõem essa rede de atendimento à urgência, numa situação onde a pessoa está, às vezes, no pior momento da sua vida, precisa de um atendimento imediato. Então, o Sudoeste do Paraná conseguiu uma estruturação muito positiva, graças ao envolvimento de muitas pessoas. Para este ano, novos projetos estão previstos. E, para este ano, nós temos a proposta de melhorias estruturais para a central de regulação, que vai acontecer uma mudança de sede, que é necessário, é o local onde recebe todos os chamados do 192 da região Sudoeste. Precisa de uma estrutura adequada para acolher a equipe, para que esses chamados possam ser bem atendidos. Vai acontecer também o início da nossa obra, da obra do Complexo SAMU-Pato Branco, com a doação do terreno pelo município de Pato Branco. Vamos iniciar essa obra. Além disso, a gente vai ter também novidades pelo núcleo de educação. O projeto SAMUzinho, que é o projeto que envolve a educação para as crianças, a educação que é da formação do ser humano. Isso a gente leva para a vida. Então, também vai ser retomado.